A CIDADE NO BRASIL 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 Mulher E aí, mulher Eu lembro dessa sala Há outra porta aqui Eu estou certeza disso Ele não está aqui Ele está morto! Ele está morto! Ai meu Deus, para, cala a boca, para de evitar Nossa, mano, que vaca Você está aqui Tem outra porta aqui, estou certeza Ai Ai, uma vomita Ai, mano, o que você está fazendo? Ai, vaca Ai, não Ai, quem está vindo? Quem está vindo? Quem é que está vindo? Ai, mano Ai, ai, uma boneca Pera aí, opa, é ela Opa, que isso Opa, tem mais voodoo aqui Parece muito ela para mim I001 Essa velha Mano, mano, ele está vindo Ele está vindo Ele está vindo Me ajuda Desculpa Eu vou ficar aqui, ok? Vamos ver Ah, mano Dá um link Vaca Vaca Vaca, seu doido Tem um filho Tem um carneirinho Mano, 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 mano Ele está vindo Eu não quero ter contato com ele agora Não quero Ai Ah não Tá bom, eu ainda tô aqui, achei que ele tinha feito um negócio com essa cara. Ai, merda, ele vai vir, eu vou dar com a cara dele, não vou dar, eu não vou dar com a cara dele não, ele vai, ai, deixa. Ai, 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 tá chovendo. Não vem nada por sair, só vou juntar o telefone. Tá, eu odeio chuva, não, eu amo chuva, eu não quero ler aquilo lá agora. Eu preciso me amar, queria ter uma arma, eu tenho certeza, na privada. Ah não, não tem. Ai não, ai não, ai não, ai não, eu ouvi um negócio, ai, 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 eu tô ouvindo, ai, 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 ai. Eu não tô ouvindo um negócio, eu tô ouvindo vários negócios batendo. Ai, 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 ai tá WOOD us as como é que me 치ja ele ai 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 GUABALHA caro que amigo se eu trouxe um advejo um advejo um dando o Ela não é tão feliz! Ai minha mão! 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 Laca brinda! Mata ela! Pega a faca! Pega a faca! Mata ela! Nossa tia, tá muito certo isso Nessa quebratura fazendo isso Aaaaaaai Eu não entendo de fato Ela falou que ela é mal ou ela quer uma cama Ou ela é uma cama Tá bom! Tô bem! Ah minha, mas minha mão! Poxa! Entendi! A mão! Nossa! Que cura da mão! Tá, a única coisa que eu tinha que fazer Eu acho que era esse sentido Vai no banheiro, pega aquilo lá Agora eu queria a arma, cara Eu lembro, não tinha uma arma na privada Entupida! Pim em cima dela! Ai merda! Ah não! Eu já acabei de arrumar minha mão! Ah não! Ah não! Oh vagacho! Oh! Nossa mano! Aqui! Pega! Vai, vai, vai! Dá na cara dela! R2 ataque! Vai lá! Então toma! Vou te ter prazer em te matar! Toma! Morre! Vou te ter prazer! Prazer! Ai, vai lá! Ah não! Ai! Reduiz! Ai! Não! O que é R2, é R2? Ai! Meu Deus! Vai me dar uma safada! Eu não vou morrer! Eu não vou morrer! Eu não vou morrer! Vai! Mata! 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 Eu não morre, viada! Morreu! E eu cortei o machado Pega o machado, cara Pega o machado Pega o machado Pega o machado Se ela voltar Ela vai ficar com o machado Não dá pra pegar o machado Merda E o barulho Que isso aí fez O barulho O barulho Tá, o cabelo vermelho Ah, agora o telefone toca E ele acaba Enquanto ela está jogando Estou debaixo das cobertas Porque está chorando Na minha vida real Ah Galera, eu vou terminar Esse episódio por aqui então E se vocês quiserem mais É só falar nos comentários E dar like Se esse vídeo for banido Dia 26 Depois eu posto ele dia 27 Que é o dia do lançamento Não vai ter problema de eu postar E é isso Espero que vocês tenham gostado do formato Caso tenha alguma coisa ruim Vocês podem ajudar Deixa eu só pegar isso aqui Fazer um negocinho aqui E tchan Ah, é uma foto Beleza Então é isso galera Valeu